Oi gente! Vídeo de hoje é de maquiagem inspirada. Vim com uma proposta bem colorida aí que fazia tempo que as celebridades aí não estavam apostando muito nas cores. E teve um festival de maquiagem colorida pro Teen Choice Awards 2018. A inspiração de hoje foi na maquiagem da Lucy Hale. Ela usou uma maquiagem smoke em tons de verde, mas os tons que ela usou assim são um verde um pouquinho mais azulado, mas né... Mas como é a proposta desse vídeo aí, é uma inspiração, eu usei alguns produtinhos que eu tinha aí pra fazer aí um look parecido. Então se tu quiser saber o que eu usei e como eu cheguei nesse resultado, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar. Eu já tô com a pálpebra preparada, passei um pouquinho de corretivo e instalei com pó. Vou começar iluminando abaixo da sobrancelha, vou usar essa sombra aqui que é a Cristaline da Mary Kay. Todas as sombras que eu vou usar hoje são da Mary Kay, porque é a única marca que eu realmente tenho algumas cores parecidas ou que vai dar pra usar pra se inspirar na maquiagem dela. Aí eu vou esfumar o côncavo com uma sombra verde mate, a única que eu tenho é essa aqui, que é a Jade da Mary Kay. Ela é um verde meio azulado, assim, e eu vou construindo ela aos poucos. Vou depositar aqui no cantinho externo e vou esfumando pro côncavo. E, digamos assim, essa aqui vai ser o tom de transição, porque a maquiagem dela não tem, assim, nada de marrom, tom de pele, assim, pra fazer a transição, é tudo do próprio verde mesmo. Como sempre, pego um pincel de esfumar limpo. Passo por cima pra tirar alguma marcação que tenha ficado. Vou aplicar um pouquinho de primer pra olhos, esse aqui é o da Tracta. Vou aplicar ele em toda a pálpebra. E aí vou dar umas batidinhas com o dedo pra tirar o excesso e ele dá uma secadinha. Aí vou vir com esse verde bem escuro aqui, com o pincel de aplicar sombra mesmo. Vou concentrar ele aqui no canto externo e no canto interno. Vai ser tipo uma pálpebra à luz, que a impressão que eu tenho da maquiagem dela é justamente isso, que o centro é mais clarinho. Aí vou ligar a sombra aqui no côncavo, que depois eu vou esfumar e... Só com o restinho eu vou puxar pro centro da pálpebra. Aí vou vir com o pincel pequeno de esfumar. E eu vou esfumar as bordinhas. Volto com o pincel de esfumar o primeiro, com bem pouquinho de sombra. Pra já ir dando acabamento no esfumado. Vou pegar um toquezinho só de... Pra ver pra olhos de novo, aqui bem no centrinho. Vou espalhar aqui. E eu vou vir com o dedo mesmo primeiro. Com essa sombra aqui, o verde mais clarinho, pra dar o efeito de luz, que é a Emerald da Mary Kay. E eu vou depois dar por quase toda a pálpebra, por cima do verde, que ele não vai perder o efeito. Vai ficar mais bonito. E aí, pra intensificar um pouquinho a cor, eu vou pegar um pincelzinho menor e um pouquinho de Fix Plus, vou molhar. Não muito também. E vou pegar essa mesma sombra verde. E vou... Intensificando a cor. Subindo também, ela um pouquinho mais pro côncavo. Aí, vou voltar um pouquinho com o pincel menor de esfumar e um pouquinho da sombra verde mais escura. Porque eu esqueci de falar que ele é do quinteto de sombras da Mary Kay, o Emerald Noir. E aí, vou voltando pra deixar o esfumado mais parecido com o do outro olho. E o olho já tá praticamente pronto. Claro que falta passar máscara pra cílio e tal. Eu vou preparar minha pele e aí eu já volto pra gente finalizar a parte de baixo dos olhos e os cílios. Voltei, então, com a pele pronta, um olho finalizado. Vou aplicar um pouquinho de primer pra olhos, o mesmo que eu tava usando da Tracta, aqui embaixo. Aí, vou pegar a sombrinha Emerald, aquele verdinho mais claro. Vou aplicar aqui no iniciozinho. E a sombra verde mais escura. Começo a pensar que eu apliquei a sombra na pálpebra de cima, porque ele já vai dar pra esfumar um pouquinho aqui também. E aí, venho com o pincel menor de esfumar. E aí, eu pego um pouquinho daquela sombra mate no pincel de esfumar gordinho e esfumo tudo aqui embaixo. Mas bem pouquinho, tipo, uma sujeirinha só de sombra. Aí, volto com a sombrinha verde. Venho até o cantinho da lágrima. Pra deixar um pouquinho mais claro aqui embaixo. E aí, com o pincel lápis, eu vou molhar ele com um pouquinho de Fix Plus. E vou vir com a sombra branquinha cristalina pra iluminar o cantinho interno. E a parte de sombra está pronta. Agora, eu só vou aplicar um pouquinho de máscara. Vou usar a Curva e Levanta da Kindy Super Inicio. Enquanto a primeira camada de máscara seca, vou finalizar a maquiagem com batom. Eu vou fazer uma misturinha, porque ela estava com batom meio glossy, assim. Eu vou fazer, tipo, o contorno da boca com o batom 14 da Vult. E por cima, eu vou finalizar com um outer da Mary Kay, que ele é, tipo, um batom líquido glossy. Vou passar mais uma cavadinha de máscara, né? Porque nunca é demais. Até porque ela não estava usando os cílios pastiços, então... Foi caprichado na máscara. E está pronta a maquiagem. Uma desta parte, eu amei o resultado. Eu não sou fã de sombra verde, mas gostei muito da composição, do jeito que ficou o final. Me agradou bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa inspiração. Se gostaram, não esquece de deixar o like, de comentar e de compartilhar com as amigas. Também te inscreve no canal para não perder nada do que saiu por aqui. E lembrando que a lista dos produtos utilizados vai estar no post desse vídeo lá no blog, e o link vai estar aqui embaixo, no box de descrição. Então, era isso. E até o próximo vídeo.